Vamos tocar um piano. Ela não tem nenhuma habilidade, olha isso. Ela vai com a pontinha do dedo tocar o piano. Mas é bom que ela ganha uma faminha. Eu queria já chegar com um ponto de fama, sabe? Olha lá, o pessoal tá dando gorjeta pra gente, adoidado. Tô adorando continuar. É bom que tem bastante gente, aí o povo fica me dando dinheiro. Olha lá, ó, dois simolhos, dois simolhos. Olha lá o pessoal dando gorjeta, gente, eu vou ficar aqui. Bem de boa ganhando dinheiro. E olha que ela não tá tocando bem, imagina se ela tocasse. Oiê, tudo bem? Aqui é a Nath, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Lembra de deixar o like no vídeo agora pra você não esquecer. Me acompanhar nas redes sociais que estão na descrição. E deixa as notificações ativadas pra você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Lembrando pra vocês que eu tenho um código agora de afiliado da EA. Se vocês estiverem pensando em adquirir alguma expansão, algum kit. Usa meu código porque isso vai me ajudar bastante e ajudar o canal, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição. No episódio passado a gente finalizou mais um trabalho. Infelizmente terminamos com prata. Eu não sei o que eu posso fazer pra terminar em ouro. Se vocês tiverem sugestões, deixem nos comentários, tá? A Lívia colheu aqui algumas plantinhas que eu vou vender. Pagamos as nossas contas, aleluia. E deixa eu vir aqui desembalar esses almoços pra gente colocar tudo na geladeira e não estragar. Nesse episódio a gente vai procurar mais um emprego pra fazer o teste. E eu também quero levar ela pro karaokê. Talvez fazer algum trabalho avulso pra gente começar a comprar os equipamentos. E ela iniciar na carreira de influencer. Temos quatro opções aqui. Tem opção com ginástica, comédia, violão e guitarra. O legal é que violão e guitarra a gente já tá no nível 4. Então esse aqui seria muito bacana. E eu acho que é o que dá mais dinheiro aqui dos quatro, gente. Então eu vou nele mesmo. O teste vai ser amanhã e o trabalho só no domingo. Então a gente precisa pensar sobre isso. Apesar que os outros também vão ser só no domingo. Mas vamos fazer esse aqui. Criaturas da floresta. O que a gente precisa pra ele? Por enquanto a habilidade recomendada é nível 3. A gente tem 4, então tá tranquilo. O Brad acho que tá precisando, gente, de um carinho. Eu vou conversar com ele, abraçar ele um pouquinho, vou dar um petisco. E aí a gente podia viajar, né? E pra um karaokê, curtir com uma galera. Chamar o pessoal do trabalho, fazer networking, paparicá, sempre bom. Bom, galera, eu vim nesse salão porque eu não encontrei nenhum outro lugar de karaokê nesse save. Eu vou dar uma procurada melhor depois. Mas olha só que lugarzinho chique que viemos parar. Mas a gente veio com o pessoal do trabalho, né? Então eu acho que foi uma ótima escolha. Aqui em cima tem até quartos. Parece, sei lá, como se fosse uma casa, mas ao mesmo tempo é um salão. Então tudo bem, né? Olha essa escadona aqui do lado, bem diferente. Cadê a galera? Ah, eles estão aqui, acabaram de chegar. Gente, isso aqui pra mim parece uma casa. Mas tá falando que é um salão, tem até cozinha. Enfim, vamos para o bar. O bar cozinha aqui. Vamos pedir uma bebida pra todo mundo. Eu vou pedir uma baratinha, né? Porque eu tô sem dinheiro. Nossa, tá super caro. Tem uma água aqui, de graça. Vou pedir esse aqui, ó, coquito. 32 simolions. Será que cada um é 32? É pro grupo 32. Eu acho que eu vim numa casa. Que tá como salão, mas é uma casa. Tem até lavanderia. Tá muito estranho. Mas bom, gente. Já que estamos aqui, vamos aproveitar. É conversar com o pessoal do trabalho. Fazer uma imitação. A Leila é famosa, tá, gente? E ela é do nosso clube. Por isso que a gente vai estar conseguindo conversar com ela. Vai ser legal desenvolver essa amizade. Porque quando você tem amizade com algum famoso, você ganha fama automaticamente também. E ela tem amizade com a Cláudia Menescal, galera. Aproveitar muito esse momento. Essa grana que eu gastei aí nos drinks não foi nada. Pro investimento que a gente tá fazendo no futuro. Paparazzis já estão por aqui. Vamos pegar nossa bebidinha, galera. Aproveitem. Vou tirar foto com elas depois e postar nas redes. Vou me aproveitar. Não tô nem aí. Eita, você tá pensando no banheiro? Vai lá. Vou ficar em cima da Cláudia aqui. Vou conversar só com ela. Interesseira? Talvez um pouco. Mas, gente, estamos numa carreira que precisamos fazer esse tipo de coisa, né? Deu vários elogios. Olha os paparazzi, ó. Tirando foto. Tô gostando. Já chegamos nível 4 de carisma. Discutir trabalho com ela. Vou conversar com essa outra moça também, que ela é legalzinha. A Leila, super famosa. Ela também é estrela mundial. Nossa, temos duas amigas que são estrelas mundiais. Como assim? Faz amizade muito rápido e eu adoro isso. Tá ajudando muito na gameplay. Ela vai casar. Pedir pra ser sim de honra de Leila. Eu vou pedir. Bem entrou na mesa. Eita, bugou. Não consegui pedir, mas eu vou pedir agora. Pera aí. Ai, não deu pra pedir. Voltar a beber nossas bebidinhas. Olha como ela anda. Toda metida. Deixa eu até ver como tá o nosso nível de fama. Ó, estamos quase conseguindo uma estrela. Pra virar uma novata notável. Eu acho que logo, logo a gente consegue, gente. Provavelmente no próximo trabalho. Ou se a gente fizer mais alguma coisa. Olha lá. Interpretar cera romântica por gorjetas. Não, eu não vou fazer isso com ela. Provavelmente ela não vai querer, né? A galera tá indo embora? Acho que sim. Eu vou terminar de tomar meu drink, entendeu? Nossa, tem muita gente aqui nessa parte. E essa moça aqui que também é uma estrela em ascensão. E a gente pode conversar com ela. Que horas que é nosso trabalho mesmo? Sexta-feira às 19h. Tem tempo. Então, tudo bem a gente ficar mais um pouquinho aqui. Cadê minhas amigas estrelas mundiais? Vou conversar com a Jaqueline, então. Engraçado, tá todo mundo chique. Só ela de balça jeans e jaqueta, né? É, a gente precisa talvez melhorar um pouquinho esse estilo. Ai, tem um gatinho aqui. Na verdade tem dois. Tem um filhotinho. Olha que bonitinho, gente. Será que as minhas amigas famosas foram embora? Ficaram cansadas. Tem uma galera aqui em cima. Mas acho que elas foram embora mesmo. Essa casa aqui na verdade é um salão. Não entendi nada. Será que eu posso tocar um pianinho? Praticar. Vou praticar pra ganhar fama. Oxe, a Jaqueline ela é advogada, mas ela é famosa. Ela é famosa no ramo dela, né? Ela pode advogar pra gente no futuro caso aconteça um processo aí. Vamos tocar um piano. Ela não tem nenhuma habilidade, olha isso. Ela vai com a pontinha do dedo tocar o piano. Mas é bom que ela ganha uma faminha. Eu queria já chegar com um ponto de fama, sabe? Olha lá, o pessoal tá dando gordita pra gente. Adoidado. Tô adorando. Continuar. É bom que tem bastante gente aí o povo fica me dando dinheiro. Olha lá, dois simoleons, dois simoleons. Já inclusive desenvolvemos habilidade de empreendedorismo. Só de tocar um piano. Eu pensei que eu tava desenvolvendo um piano, mano. Aparentemente, por ganhar dinheiro, eu também desenvolvi empreendedorismo. Olha lá o pessoal dando gorjeta, gente. Eu vou ficar aqui. Bem de boa ganhando dinheiro. E olha que ela não tá tocando bem. Imagina se ela tocasse. Quase 600 simoleons. Alguém me dá mais uma gorjeta? Obrigada. Ganhamos uma estrela. Iniciante notável. Lívia começou a trilhar o caminho para o estrelato. Ela ganhou seu primeiro ponto de fama. Os pontos de fama podem ser usados para comprar vantagens na fama no painel de informações de fama. Porém, com sua nova fama, ela agora pode desenvolver uma peculiaridade da fama. Um tipo de comportamento estranho criado pelas ações que ela realiza. Caraca, né? Filmei isso agora já. Gente, o pessoal tá me dando muito dinheiro ali. Mas ó, a gente tem um ponto agora e a gente tem três opções que a gente pode desbloquear. E tem também as peculiaridades que a gente pode adquirir, que eu acho que são essas daqui. De acordo com o comportamento dela. Tem um que é não me toque. Tem vaidade vigorosa, entusiasta dos sucos, paladar refinado, queridinha dos paparazzi, bomba emocional, respondência de fãs, atriz séria, um fã obcecado, encontros com a fama, fanática por telefone e número público. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas vamos escolher aqui onde a gente vai deixar o nosso primeiro ponto de fama. Tem a opção de parceria corporativa. Envie vídeos para ganhar fama e dinheiro. Tá, talvez seja interessante pra gente. Tem a opção fazendo contatos, socialização mais fácil com os sims mais famosos. E notável, chance de ganhar fama e de bônus com habilidades e carreiras. Bom, gente, essa parte de fazer contatos, eu acho que nesse primeiro momento não precisa tanto, porque a gente já tá conseguindo desenvolver relacionamento com outras famosas, né? Seria legal a parceria corporativa, só que a gente ainda não tem a mesa de trabalho e a gente ainda não gravou nenhum vídeo. Então eu acho que eu vou nessa notável, porque a gente tá trabalhando como atriz, tá fazendo lá os testes e os comerciais. Então pode ser que isso ajude a gente a ganhar mais fama. Na verdade, vai ajudar a ganhar mais fama de bônus. E a gente consiga evoluir mais rápido essa parte do desafio. Então eu vou colocar um ponto pra esse aqui. Se vocês tiverem outra sugestão, me avisem, porque aí eu mudo depois no futuro. Conseguimos finalizar uma parte da aspiração. Agora falta tornar-se uma celebridade com duas estrelas. É, isso aí vai demorar um pouquinho ainda. E eu acho que tá bom, né? A gente já tocou muito piano aqui hoje, ganhamos uma graninha. Eu acho que eu vou embora. Será que tem uma comida aqui? Não, né? Eu queria que tivesse comida pra não precisar gastar. Mas a gente tem comida lá na nossa geladeira. Então a gente pode aproveitar pra comer as nossas sobras e descansar. Vamos vir comer umas sobras. O Brett tá no mesmo lugar que a gente deixou ele. De Internacional do Sim foi um sucesso. Legal, a gente fez algumas atividades, ganhamos alguns pontos aqui de recompensas. Aliás, tem alguma recompensa que a gente possa usar pra ajudar na fama? Tem cura de peculiaridade daqueles traços que a gente tinha acabado de ver, se a gente quiser trocar. Mas tem alguma coisa relacionada à fama? É, pelo que eu tô vendo aqui, não tem nada muito assim, não. Mas tá bom, depois a gente dá uma olhada com mais calma. Vamos jantar, duas horas da manhã. E vamos descansar. Pra amanhã a gente tá super bem, nosso comercial. Deixa eu dar uma olhada quanto que é a estação de vídeo. Pera aí. Tem um que é 1.500 simolions e o outro é 1.635. É meio caro, então a gente precisa correr atrás desse dinheiro. Talvez com o próximo trabalho, né? Se a gente conseguir o nível máximo lá, eu vi que dá uma graninha legal. Mas vamos dormir agora e descansar pra acordar super bem, renovada pro nosso teste. Lívia acordou. Muita vontade de usar o banheiro, então vai lá. Eu vou colher essas coisinhas que a gente tem. Na verdade, eu vou vender tudo. Ah, ela tá desconfortável. Parabéns por ter conseguido aquela promoção no trabalho. Você merece. Obrigada, Jaqueline. Acabamos de conhecer ela e eu já gostei muito. Será que mais alguém cozinhou aqui? Aparentemente não, né? Que tristeza. Mas temos sobras ainda na geladeira. Então dá pra comer. Pegar sobras e aí eu vou vir vender tudo. Macarrãozinho com queijo. Devia ter pego mais, gente. Sobras. Eu acho que agora a gente só tem uma. Temos dois. Temos uma fatia de pizza e mais um macarrão. Eu nem vou comprar aquela lixeira nesse desafio. Porque não vale a pena. A gente vai conseguir só 10 simolions. Temos só um sim nessa gameplay. Então é muito pouco. E aquela lixeira é super cara. Breadzinho, bonitinho. Aproveitando o quintal dele. Será que ela gosta de jardinagem? Vou colocar aqui não, gente. Jardinagem ela tá fazendo agora só porque é uma necessidade. Não é porque ela ama jardinagem, entendeu? Bom, já que ela tá aqui, eu vou vir praticar a interpretação. Pra gente desenvolver a nossa habilidade. Estamos no nível 3, quase chegando no 4. E a gente pode também tentar depois desenvolver algumas outras habilidades. Pra ela conseguir outros tipos de trabalho, né? Deixa eu até ver se tem algum trabalho avulso legal. Pra gente ganhar uma graninha extra. Conseguir comprar aquela mesa o mais rápido possível. Pronto, chegamos no nível 4. Estamos evoluindo bem. O trabalho tem mecânica, culinária, mixologia, ginástica, fotografia. Eu acho que ginástica ela até consegue. Eu não sei que nível que ela tá, agora eu esqueci. Mas ó, a gente já é nível 2 de trabalho avulso. Quer dizer, duas estrelas. Que é parceria de caminhada. Nossa, que estranho. E é o Bento que tá pedindo. Meu último parceiro de caminhada foi devorado por um urso. E eu preciso de outra pessoa. Você pode até me duvidar que existam ursos em uma ilha. Mas eles existem, é verdade. Eu não iria inventar uma coisa dessas. Nossa, que papinho estranho. Outra coisa. Precisa correr bem, mas não mais rápido do que eu. Tá muito estranho pro meu gosto. Mas eu vou aceitar, porque paga bem. Que horas que a gente vai ir pra lá? Duas horas, tá. Dá tempo da gente fazer isso. Vamos praticar mais um pouco de interpretação. Até dar o horário. Vai lá pra sua caminhada. Boa sorte. Leva um spray de pimenta. Toma faca, quem sabe. Papo meio estranho do Bento. Ainda bem que a gente conhece ele do trabalho, né. Ele é registrado lá. Tem os dados dele. Talvez ela postou nas redes sociais antes de sair. Estou indo fazer caminhada com o meu amigo. Arroba Bento. E depois eu tenho um teste mais tarde. Se eu não aparecer, procurem por ele. Pronto, voltamos. Tinha mesmo um urso rondando pelas trilhas da região. Lívia e Bento nunca descobriram. Porém, a caminhada foi das mais agradáveis. Os dois se deram muito bem e a paisagem estava linda. Que arbustos incríveis. Que terra mais terrosa. Que natureza natural. Apesar da dupla ter se divertido muito. Lívia certamente se divertiu ainda mais. Porque todo mundo adora ganhar dinheiro. Legal. Conseguimos até 10 simoleons de gorjeta. Muito bom. A Cláudia está convidando a gente para ir para o festival. E eu vou ir junto, né. Vou aproveitar. Se ela me convidou, ela é famosa. Então, bora lá. Conversar um pouquinho com ela. Discutir um trabalho, né. Ela sempre é super estilosa. Maravilhosa. Podia dar umas dicas para a gente, né. De looks. Emprestar alguns, inclusive. Ai, gente. Aqui tem um monte de coisa para colher. Caraca, vou aproveitar muito. Vou colher tudo que tiver para colher. Estou tentando fazer dinheiro, né. Porque a gente precisa evoluir logo. Para ganhar fama, mais dinheiro. Quem sabe se mudar para uma casa nova. Ó, isso daqui é o quê? É um campeonato de curry? É que ela nunca comeu nenhuma comida picante. Então, provavelmente ela não vai ganhar esse campeonato. Você vai passar vergonha. Eu não vou entrar nele. Aqui tem várias comidinhas, gente. O que eu vou fazer? E embalar o almoço caseiro. Estão me chamando a gente para entrar no terra? É bom demais? Não. Eu não gosto de jardinagem. Eu só estou fazendo por pura necessidade. Uma hora começa o teste da Lívia. A gente tem que aproveitar o máximo aqui. Colher tudo que a gente puder. Pegar umas refeições, entendeu. Não vamos conseguir desenvolver muita coisa com a Cláudia. Mas depois a gente convida ela para sair. A Cláudia só precisava de uma carona, sei lá. Quais opções temos? Eu quero pegar burrito de frango, claro. Tahine eu vou pegar também. Lúmpia aí eu vou pegar. E eu vou pegar esse porco agridoce. Acho que está bom, né. Ele é para a gente se apresentar aqui, ó. Mas não temos tempo. Porque a gente tem o nosso teste agora. Deu a hora do teste. Vamos lá? Vai lá, garota. Boa sorte, viu. Nossa, a gente não conseguiu ficar nem 5 minutos no festival. Mas a gente pegou vários almoços. Olha aqui. E várias coisas para ver. A gente conseguiu uma planta vaca. Ah, não. Vou plantar ela. Ai, quero. Espera aí. Calma, calma, calma. Uma coisa de cada vez. Passou no teste. Legal. Agora a gente tem que desenvolver violão e guitarra. E pesquisar emoção brincalhona. A gente tem que fazer interações engraçadas. Isso é meio arriscado no The Sims. Porque eles podem morrer de estarem muito brincalhões. Mas eu vou fazer, né. É para o teste. Antes, deixa eu vir plantar essa plantinha vaca. Muito legal. Eu vou vender essas outras coisas aqui. Nossa, 78 se molham só. Eu achando que ia ter muito dinheiro. Vou desembalar esses almoços, claro. Já conseguimos mais 4 refeições. Essa garota é muito esperta. Porque assim, né. Dinheiro com comida a gente não está gastando. Bom que a gente conhece muitas pessoas. Vai para vários lugares. Então está dando super certo. Temos que dar um banho no Brad. Ele está fedidinho. Então eu já vou fazer isso já. Como o nosso trabalho é só no domingo. Aí no próximo episódio a gente vai para lá. Tá bom? E eu acho que provavelmente a gente vai conseguir comprar a nossa mesa. Começar a gravar nossos vídeos. Eu vou até procurar um trabalho avulso depois. Para a gente ter mais dinheiro. Olha só que gracinha. Ele tomando banho. Todo ensaboadinho. É muito bonitinho. Fala sério, né. Como o mais lindo do mundo. Ah, eu tenho que atualizar as redes sociais. Estou esquecendo de fazer isso. Adicionar história. E eu quero tirar foto dele para postar nas redes. Postar animal no Instagram. Para ele ganhar mais seguidores. Ele está dormindo agora. Será que vai dar para postar? Olha isso, velho. Olha essa câmera toda bugada. Mas deu para tirar uma fotinho bonitinha. Olha que gracinha. Parece que o olho dele está cheio de lágrimas. Ele não está triste. Pelo menos eu espero. O Brad tem mais seguidores que a Lívia. Ele tem 110 e a Lívia tem 60. Estou focando tanto nas redes. Mas eu acho que quando a gente virar influencer vai subir esse número mais rápido. Temos que tirar o lixo. Vou procurar peças antes. Porque daí a gente já vende. E aí depois eu esvazio. E vamos dormir, né. Como é que ela está dormindo relativamente num horário bom, assim. Tipo de noite, madrugada, acorda de manhãzinha. Ai meu Deus. Ficou o lixo para fora, garoto. Agora você vai ter que tirar de novo em outro dia. Ou tira agora. Vai lá. Boa sorte. E vai descansar. Porque já é quase 2 horas da manhã já. Hoje é dia do susto e das graças. É tipo Halloween. Ai gente, muito legal. Será que a gente faz uma festa de Halloween? A gente tem que fazer jardinagem. Não entendi. Perfeição grandiosa. Usar fantasias. Gostosuras ou travessuras. E espírito assombroso. É que para a gente fazer a festa. A gente teria que gastar com decoração. Então eu não sei. Eu vou esperar alguém me chamar para alguma festa. Ou a gente pode sair, né. A gente faz isso no próximo episódio. A gente sai com ela. Com os amigos do trabalho. Ou seja, amigas famosas. E quem sabe aproveita esse Halloween aí. Devia estar comendo com palitinho pela primeira vez. Aparentemente está com bastante dificuldade. Mas a gente vai desenvolvendo isso aos poucos. Porque eu acho que comer esse tipo de comida é chique. E ela precisa demonstrar isso na frente das novas amigas dela. Deixa nos comentários sugestões para os próximos episódios. O que a gente pode fazer com a Lívia. Vamos começar a desenvolver essa parte de influenciadora. E eu quero também desenvolver mais habilidade de canto com ela, tá bom? Não esqueça de deixar o like antes de sair. Gente, não custa nada. Nada, nada, nada. E me ajuda muito, tá bom? Me acompanhe nas redes sociais. Deixe as notificações do canal ativadas. Lembre de usar o meu código lá no app da EA. Se você for adquirir algum conteúdo novo para o seu jogo. Que isso vai me ajudar muito e ajudar o canal. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, galera. Um grande beijo. E tchau. E tchau.